Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vlog, então roda a vinheta Então gente, como vocês já viram aí o trechinho que eu coloquei, estou até cansada, estou aqui na casa que eu tomo conta, meu esposo tomou conta dessa casa E eu gravei um pouquinho ouvindo, pedalando na orla, estou cansada, o vento está surto e está me empurrando para trás, aí eu estou cansada Cheguei aqui agora, estou aqui, a grama me espera, eu vou posicionar vocês aqui em algum lugar e vou gravar E vou gravar molhando a grama, eu não tenho muita folha para cá, caiu poucas folhas, então vou praticamente só molhar Aí eu vou gravar um pouquinho do meu vlog de hoje, o vlog começa eu aqui cuidando da casa, depois eu vou voltar para casa Aí eu vou fazer cronograma capilar hoje e vou gravar para vocês um pouquinho, porque o vídeo de cronograma capilar é separado do cronograma capilar Vou gravar um pouquinho e o que eu vou fazer em casa, eu gravo para vocês, o almoço, estou pretendendo fazer um bolo Aí eu vou tentar gravar também e rotina do dia a dia mesmo, então acompanhem aí But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares Out of my head, standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So with the play dead, will you regret everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain that brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free Gente, já cheguei em casa, como vocês podem reparar Estou aqui com o cabelo com óleo de coco Estou fazendo uma equitação E eu não pensei, mas eu deveria ter feito isso na ida Lá pra casa que eu tomo conta Que o cabelo já ia agindo O óleo de coco Mas enfim, cheguei em casa Vou deixar agora agindo aqui no cabelo E assim que eu vou fazer alguma coisa Que eu gravo pra vocês O que eu vou fazer Então até daqui a pouco Gente, agora eu vou fazer um bolo Eu tô aqui nem com as coisas, leite Tô com a bacia aqui pra me lavar Então, vamos lá But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead And you'll get bored to kill me Enquanto eu vou fazendo as coisas Eu gosto de ir assistindo séries Aí eu tô com um telefone aqui, né Que tá no meu esposo Tá parado aqui no canto E eu vou colocar a série aqui, né Meu dorama E vou ir assistindo enquanto Tô fazendo as coisas E vocês estão aí, né No meu celular Tô assistindo Passarela dos Sonhos É um diorama, né? E tô gostando bastante I'm on my own, broken and alone I feel the rain crashing down All around this empty town We're searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just there, cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold you high while the pain was over Keep you warm by the boring sea Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me My darling dear, you're never here When I'm in pain, your heart didn't disappear Like shadows in the atmosphere Charting the stratosphere I prayed for you, and kept you near And hopes you chase away my fears I'm on my own, you made it so And now I'm chasing nightmares I used to cry with you I used to cry with you to the great big leaves I'll figure when you laugh at me Hope for us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Now I'm going to wash my hands I'm going to wash my hands Are you going to wash my hands? I'm going to wash my hands Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh, I thought you were the one for me That's why I gave you everything How you cry by the stormy seas Oh, you meant the world to me 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 Oh, I'm going to do this on my own Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me That's why I give you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Tchau 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 E o bolinho está todo vapor Tchau 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 Então gente, atualizações Coloquei os feijões nos potes Enchi um, dois, três, quatro potinhos Vou tampar e colocar no congelador Que eu prefiro assim, feijão congelado E vai refugando, né Assim que vai acabando Vai precisando de mais Aqui na panela de pressão Deixei um tanto bom ainda Eu vou temperar ele daqui a pouco Aqui na panela Estou cozinhando Pernil suíno E algumas linguiças suínas Aí depois que estiver cozido Eu vou fritar, né Pra poder comer Aqui tem o arroz fazendo E o bolo já está pronto Vou tirar do forno agora Vou mostrar pra vocês E esse aqui estou fazendo, né Pro almoço Agora são Meio dia e cinco Minha esposa trabalhando fora, né Aí ele leva comida Ele não vem almoçar em casa Aí eu vou fazer isso aqui Cozinhar tudo aqui, né Vou fazer uma farofa também, eu acho E batata frita Aí Depois quando eu for almoçar Eu mostro pra vocês Meu almoço E essa comida aqui, né Tá bastante assim Quantidade Pra poder sobrar pra janta, né Já fica pronto Já fico livre, né De ter que fazer janta mais tarde Como vocês viram Eu limpei fogão E Lavei bastante louça, né Coloquei essas comidas aqui no fogo Então é isso Aí quando o almoço estiver pronto Eu mostro pra vocês E vou mostrar agora o bolo Que eu tirei do forno E aqui, gente Está o bolo, né Olha como que ele cresceu Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha isso A forma tá aqui, né Olha a altura dele Subiu Além da forma E Eu fiz ele meio a meio Como vocês podem ver Daqui pra cá é chocolate, né Daqui pra cá é Más tradicional, branquinha, né E ele fica crocante por cima Ó Eu amo essa casquinha Fica crocante, né E super fofinho por dentro E Eu fiz ele, né No olho mesmo Não tem muita medida Nem nada É três ovos Três colheres de margarina Dois Dois copos de açúcar Três farinhas de trigo E o leite, né Até ficar Uma consistência boa E Coloquei um pouquinho De essência de baunilha E o fermento Aí Coloquei no forno E aqui está O nosso bolinho Pro café da tarde, né Eu gosto muito de bolo Então gente Aqui está meu almocinho Feijãozinho Eu temperei o feijão Com tempera do Guedes Fica maravilhoso Você aí Nunca testou Testa esse tempera do Guedes Pra feijão É incrível O feijão fica uma delícia Arrozinho Farofinha de cebola Que eu fiz Ali eu fiz um pedacinho De carne de porco E meia linguiça Eu cortei ela no meio E aqui na pedideira Está fritando Batatinha, né Daqui a pouquinho Elas estão fritas Eu coloco no meu prato E vou comer Então eu já vou até Acho que finalizar o vlog Por aqui O que é 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 o que Obrigado.